do cacete, mesmo sendo parente. Vamos agora direto ao município de Satuba. Eu vou contar uma história pra vocês. Um cidadão pegou um motorista de aplicativo e pediu pra levar ele até o município de Satuba. Ao chegar lá, ele foi abordado, o motorista do veículo é Desce, que eu só quero ele. Executou o cara com vários tiros. E ele foi bom, que ainda tirou o cara que não tinha nada a ver. Porque tem caba que já mete lá, espingarda e tudinho. Esse não, esse foi bom. O Tartaruga Ninja foi até lá e vai mostrar pra gente todos os detalhes. Ele, vai, na tela, Patrícia. Eu estou na BR-316, no município de Satuba, onde a partir de agora você vai acompanhar que um jovem de 24 anos de idade, conhecido como Fabrício, foi executado dentro de um carro por aplicativo com diversos disparos de arma de fogo. Pois é, Castelo Branco, eu já estou aqui na cena de crime. Como você observa na minha retaguarda, está o veículo, certo? E dentro desse veículo, Castelo Branco, se encontra um jovem de 24 anos de idade. Eu vou conversar agora com o Sargento Sobrinho do 8º Batalhão, que está de força tarefa e foi a primeira guarnição que chegou aqui na cena de crime. Sargento, um jovem de que idade? 24 anos. Qual o nome dele, Sargento? Fabrício Assis Santos. Sargento, o que é que a guarnição conseguiu colher até o exato momento desse crime? Olha, a gente estava fazendo ronda no segundo horário, depois do descanso, do almoço, e deparamos com o motorista de um táxi. Então, ele falou pra gente que tinha um homem baleado aqui, próximo ao colégio da Ifau. Então, deparamos que o cidadão estava em óbito. Quando o senhor chegou aqui, a guarnição teve a surpresa que ele tinha recém um motorista por aplicativos. A gente teria pego ele aqui numa região conhecida como Morro. E quando chegou aqui, o motorista foi surpreendido juntamente com ele, onde ele foi executado. Segunda informação, o motorista de aplicativo falou pra gente que ele pegou esse UB. E certo, uns 50 metros onde ele pegou o UB, encostou dois elementos ao lado do UB e mandou o motorista sair do veículo. Então, ele saiu, o motorista saiu, então detonou o mesmo. Pois é, Cachelo Branco, uma situação bastante complicada, como você observa aqui na nossa retaguarda, certo? Dentro do veículo, no banco traseiro, como você observa, se encontra um jovem de 24 anos. Aqui na região, Cachelo Branco, a gente conseguiu identificar duas cápsulas, né? Da arma de fogo que foi utilizada nesse crime. Também, você observa aqui na lataria do veículo, no meio da coluna do veículo, né? Você vê aí que também tem disparos, né? De arma de fogo. Uma situação bastante complicada, né? Diversas pessoas, veículos, né? Que estão passando aqui, estão vendo essa cena. E a gente manteve contato aqui com alguns familiares, algumas pessoas, Cachelo Branco, que se encontram aqui nesse local de crime. Infelizmente, muitas pessoas informaram que o jovem, inclusive a família, ele é usuário de drogas, né? Envolvido com tráfico de drogas e que ele tinha uma rincha, né? Com o pessoal de uma comunidade aqui próxima, né? Só que esse caso vai ficar com o 14º DP, né? Aqui de Satuba, onde vai investigar esse crime e tentar identificar esses autores. Sargento, sobrinho, ele tem alguma passagem? Vocês puxaram pra ver se ele tem passagem? Não, negativo. A gente não conseguiu puxar porque é o aconcompetente que vai verificar se tem passagem ou não. Pois é, Cachelo Branco. Uma situação bastante complicada, né? O motorista por aplicativo está aqui no local bastante assustado, como ele informou, né? Que ele estava realizando viagens, corridas, quando recebeu essa corrida pra buscar a vítima, né? Quem chamou pelo aplicativo foi uma mulher. Quando ele chegou lá no local, segundo informações, a vítima embarcou no carro, chegando aqui em frente ao IFAO de Satuba, né? Esses indivíduos se aproximaram e efetuaram aí diversos disparos de arma de fogo. A maioria dos tiros, como a gente observa nas imagens, foram na região do pescoço e da cabeça. Mas agora o caso vai ficar com a delegacia aqui de Satuba pra investigar e logo em seguida tá chegando daqui a pouco o IML e a Polícia Científica. É com você nos estúdios, Cachelo Branco. Porra, deste barulho aí de vocês dois, caramba. Sobrinho pelo carinho aí com o Tartaruga Ninja. Põe o sargento sobrinho aqui. Põe o sargento sobrinho. Tem como? Tem como ou não? Patrícia. Que diabo de diretora é essa, né? Sargento sobrinho. O que mais me agrada na cara do sargento sobrinho é essa cara dele. Vai ser o chefe da minha segurança quando eu for governador. Tá sabendo já, né, Patrícia? Renan Filho que se cuide. Você vai pra minha assessoria? Sim, sim, sim. Você é a guarda. Como é que você vai ser minha assessora a guarda desse jeito? Eu quero dizer uma coisa pros senhores. As drogas não têm futuro. Esse rapaz já teve um outro atentado contra a vida dele anteriormente. E ele sobreviveu. E ele achou que a galera tinha esquecido da pessoa dele. Mas não. Não esqueceu. Ele, os dois que foram na motocicleta, foi certo pra executá-lo. Por quê? Tiro só na cabeça e no pescoço. Não é isso? Sem terra. Isso. A mesma coisa é quando o cara vai invadir algo das pessoas. Que é que tá de máscara aí que a senhora tá falando aí no ponto? Veja só. Você pode ligar pra 181. Você é mesmo os comparsas desse cabra que matou esse rapaz dos dois. Você pode ligar pra 181. Que a delegacia de homicídios vai investigar esse crime. Gostou, Patrícia, do meu layout? Elegante. Vai ter uma laguada. Gostei. Elegante. Vai. Minha filha. Você tá igual um programa que tem em Pernambuco. Sem meias palavras. Esse é o seu ron da laguada.